Olha que é o pendrive, é. Acabou com... é, ué, parece um pendrive, vamos desse tamanho. Estar com aquele monte de fumaça, ó rapaziada. Esse pendrive de cigarro eletrônico é um perigo. Veja a reportagem. Um novo modismo e os malefícios à saúde. Esse foi o tema do Fórum de Políticas sobre Drogas, organizado pela Prefeitura de Maringá. O evento foi realizado pela Secretaria de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa. Um dos principais debates foi sobre o uso do cigarro eletrônico. No Brasil, cerca de 6 milhões de adultos fumantes afirmam que já experimentaram cigarro eletrônico, o que representa 25% do total de pessoas que fumam cigarros industrializados. Os dados são da IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Os números recentes mostram um acréscimo de 9 pontos percentuais em relação a 2019. O aumento significativo nos últimos 4 anos é o resultado contrário do que a Anvisa esperava. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda desses produtos em 2009. Desde então, a comercialização acontece de maneira ilegal. Foram anos e anos combatendo o uso do fumo, do tabaco, do cigarro comum. E hoje nós vemos o retorno de uma condição que talvez nos últimos 100 anos não pudesse estar ocorrendo novamente. A presença do cigarro eletrônico traz um resgate histórico de uso de tabaco, de fumígenos que só trouxeram prejuízos à comunidade. Estava comentando que aqui no município tem até crianças utilizando. Sim, nós temos alguns exemplos que foram encontrados junto a crianças da mais tenra idade, 5 anos de idade, dentro das salas de aula. Haviam outras crianças trazendo como se fosse um produto, um brinquedo, uma coisa muito natural. E com certeza, tanto pais e familiares estão favorecendo esse uso, acreditando que não taga nenhum prejuízo essa utilização. Além de ser ilícito, o uso do dispositivo eletrônico traz diversos prejuízos à saúde. Todos os dispositivos eletrônicos que são usados como substitutos ao cigarro, todos eles, a partir dos seus princípios de utilização de químicas dentro do próprio, mesmo sendo eletrônicos, você tem o uso de substâncias que, ao serem inaladas, vão trazer as mesmas consequências. A grande preocupação é que os efeitos dessas substâncias novas são mais imediatos do que seria o cigarro comum. E nós temos uma consequência muito grave, né? A perspectiva de você desenvolver uma fibrose pulmonar, com certeza vai te levar a um óbito muito mais rápido do que seria o cigarro comum. O cigarro eletrônico não é o único que traz malefícios. Qualquer outro tipo de consumo de tabaco, sendo legal ou não, é contraindicado. Lícitas ou ilícitas, de uma forma geral, são drogas e devem serem vistas e encaradas dessa forma. A pessoa tem que saber que é prejudicial à saúde. Se é proibido a venda do Brasil, é coisa ruim para o nosso pulmão. E é ruim mesmo. Primeiro que o cigarro já é ruim, não é? Aí quando você fuma o cigarro do Paraguai, é pior ainda, não é? Aí quando você usa, eu chamo de pendrive, que parece um pendrive, né? É, lembra quando nós baixávamos as mudas do pendrive? Parece um pendrive. Sem fim, é que ele treina a boca e daqui a pouco sortando fumaça para tudo quanto é lado. Ô, louco! Então tá aí, é um perigo, é prejudicial à saúde. Nem os médicos sabem ainda o estrago que isso faz, mas diz que é pior que o cigarro. Então você tem que ter a consciência que você tá sortando fumaça e o seu pulmão tá ficando preto lá do outro lado. Então, lá na frente, ou melhor, não tão lá na frente, você vai ver as consequências, tá bom?